Bom, vamos conversar com o Darlan Leite da Silva Max, que é do marketing do Unicef. Unicef que está com seu vestibular online, com as inscrições abertas, com uma pequena taxa de apenas R$ 20. Mas vamos saber todos os detalhes com o Darlan do vestibular agendado do Unicef. Olá, sou Narelli. É um prazer estar com vocês aqui no canal seu, que tem uma audiência tão boa na região. Então, a gente aproveita a oportunidade para passar o recado do nosso vestibular 2022. Continua com os processos abertos, Narelli. Agora, na modalidade que a gente chama de agendado. Qual é a diferença desse agendado para o primeiro vestibular? A grande diferença, Narelli, está que o primeiro vestibular a gente faz com o número de vagas para o curso total, o processo seletivo geral, que gera um número de inscrições e matrículas. A partir dessas matrículas, geram as vagas remanescentes. Ou seja, aqueles cursos que não completaram totalmente as vagas, geram aquelas vagas que a gente faz o vestibular agendado. Portanto, a gente está com esse processo seletivo em aberto. Ele vai até o início de fevereiro, quando vamos iniciar nossas aulas, o período letivo de 2022. Então, aquelas pessoas que tiver interesse em matricular em um dos nossos cursos, eles vão ter que fazer o vestibular agendado, que através de uma inscrição no site, eles vão receber um login e senha para fazer a redação. Sua redação será corrigida e, se ele for aprovado, ele vai ser direcionado para fazer sua matrícula naquele curso que ele escolheu. A prova é totalmente online, então ele pode fazer a partir da sua casa, no computador da sua casa. Caso ele queira, ele pode fazer a prova de forma presencial aqui no Unicef. Estamos preparados para recebê-lo também. E esperamos que todos aqueles que perderam o primeiro vestibular, que venham fazer o nosso vestibular agendado, que é uma oportunidade ímpar para ele se qualificar cada vez mais e fazer o seu tão sonhado curso superior aqui no Unicef. Tarlan, são quantos cursos? E para eles, para todos eles, há vagas ainda? Sim. Sim, Sanarelli, ainda há vagas em todos os cursos, algum menos como direito, agronomia, veterinária, poucas vagas. Os outros um pouco mais de vagas. Nós temos um total de 14 cursos hoje com inscrições abertas. Na área da saúde, na área nossa que a gente chama de competência essencial aqui, que é na área agrícola, agropecuária, que é veterinária, agronomia, cafeicultura. Entre outros cursos das ciências jurídicas e empresariais, direito, administração, contábeis. Então, a gente tem 14 cursos em todas essas áreas aí hoje. Bom, a gente sabe que a pandemia desestimulou as pessoas a estudarem. Estamos no momento ainda de saída dessa intercorrência que o mundo viveu. Mas é importante, né, Darlan, que as pessoas procurem estudar, principalmente os mais jovens. Até mesmo as pessoas com certa idade, que não tiveram a oportunidade, estão tendo agora. Pois o estudo, ele é, de certa forma, não. Ele é, com certeza, indispensável na vida da pessoa, para a sua profissionalização, para a melhor qualidade de vida. Exato, Sonarelli. O conhecimento hoje, o estudo, ele é fundamental, não só do perspectivo profissional, mas da perspectiva pessoal também. É importante para a pessoa buscar a sua formação, independente da área que ele escolher. Ele vai ser uma pessoa melhor, com certeza. A gente sabe que a pandemia trouxe alguns impactos, né, desestimulou algumas pessoas a estudar, porque a gente está fazendo todas as nossas atividades de forma online. Nós já voltamos com as atividades presencial nesse semestre, mas não foi obrigatório. Nós tivemos aulas online, com transmissão online, e as aulas presenciais para aqueles alunos que quiseram fazer as aulas presenciais. Mas, a partir de fevereiro de 2022, se Deus quiser, nós vamos voltar com as atividades 100% online. Ainda a gente está vivendo alguns medos, né, com as novas variantes do vírus, como é só o Micron agora, que surgiu. Mas acreditamos que, com a população vacinada, né, o pessoal se cuidando, nós podemos retomar nossas atividades presenciais de forma ordenada, com todos os cuidados sanitários necessários. Então, e aí a gente volta... Mesmo com a retomada, mesmo com a retomada das atividades 100% presenciais, a partir de fevereiro, existe a possibilidade também de alguma coisa, vamos dizer, mista, né, online e presencial? Salvo se a gente tiver algum tipo de regressão em relação à pandemia, Sanarela. Se não, a nossa previsão é totalmente presencial, tá? Então, acredito que, e esperamos que não, que nós não voltemos a esse modelo híbrido. É óbvio, né, que algumas questões que a pandemia trouxe, como a utilização da tecnologia, vai nos ajudar muito em relação a eventos, em relação a, né, que a gente pode convidar professores renomados de outras instituições para fazer palestras online, alguns eventos que a gente pode fazer de forma online, mas as aulas, elas serão presenciais. Darlan, eu deixo você à vontade com as suas considerações finais, né, prestar mais alguma informação, mas antes disso, só reforçando que o preço, né, da inscrição é muito baixo, né, apenas R$ 20,00. É o preço simbólico. Então, essa inscrição tem uma taxa, né, igual você falou, é um preço simbólico, R$ 20,00, uma pequena manutenção em relação ao sistema que a gente utiliza, né, então ela é bem baixinha, então quem tiver interesse pode fazer. Se a pessoa tiver algum aperto, alguma coisa nessa situação em relação à matrícula, venha conversar com a gente, que a gente consegue atender a necessidade dessa pessoa, aqui no nosso departamento financeiro, tá. E é o que eu deixo de recado pessoal, mais uma vez, Anais, pegando um aponte na sua fala, venha estudar, né, a gente está retomando as atividades, retomando as questões econômicas aí, graças a Deus, estamos superando essa pandemia, graças ao conhecimento, né, então vamos, busquem fazer essa formação, né, pessoal e profissional sua, o Unicef tem professores e cursos de qualidade reconhecidos a nível regional, então a gente está à disposição de portas abertas para que você possa vir fazer o seu curso superior. Muito obrigado, Arlan, pela entrevista, e fico com o convite, então, para as pessoas que ainda não se inscreveram, a tempo, inscrições apenas R$ 20,00, e como você explicou, né, houve aí o vestibular, é feito de forma tradicional, e agora de forma online, nessa segunda opção. Isso, Nari, exatamente. Então a gente fica, eu agradeço você pela oportunidade, e estamos aí de portas abertas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.